Hoje é dia de 18 de agosto e a gente tá saindo de BH e indo para o Rio de Carro porque o meu voo vai sair de lá amanhã de manhã. Bom dia. Hoje eu vou do Rio para Guarulhos. São três horas da manhã e as novinhas estão no clima. Tô pronto, já tô indo. Tchau, tchau. Vou passar o dia inteiro em Guarulhos para pegar no avião para Miami. Não sei o que é isso, mas vou passar aqui. Eu acho que ele perde documentos. Vamos descobrir que é a Polícia Federal. Não tem ninguém no aeroporto. Ninguém no aeroporto. Então, eu peguei o boi porque o meu tio ele tem um cartão da American Express e ele fez um cartão para mim como dependente dele. E aí, eu consegui entrar na sala VIP da American Express, consegui tomar banho, comer, tinha comida à vontade e fui muito feliz. Aí, eu acabei de sair de lá e vim aqui para o portal de embarque. O próximo voo é para Miami. A luz está horrível, mas eu pedi a feição especial vegetariana. Tem como você reservar pelo site antes. E é isso, eu não sei o que é, mas enfim. Alçambra. A chance é la VIP daqui de Miami e é enorme. Essa é a última vila e ele vai de Chicago para LaSalle, que é uma cidade maior lá perto. Tipo, 40 minutos da cidade que eu vou ficar. E ele é bem músculo, ele parece um jatinho. E é sobre isso. E eu estou muito cansada, meu Deus. Eu não vou filmar minha cara porque eu estou morta. Então, já faz 5 dias que eu cheguei, mas eu esqueci de finalizar esse vídeo. É só para falar que eu cheguei bem, que eles fizeram uma blusa de uísque, calça e flores também. E que eles são uma gracinha. Eles estão tornando a depressão muito mais fácil. A viagem foi muito boa, deu tudo certo, nenhum avô atrasou. Mas, eu cheguei aqui um ontem, gente. Eu dormi o outro dia inteiro e eles, graças a Deus, compreendam isso. Gente, se vocês tiverem algum cartão que dá alguma vantagem, algum aeroporto, vocês conhecerem alguém que tenha, que possa fazer um adicional para vocês, pelo amor de Deus, façam. Porque, sinceramente, foi o que me salvou nessa viagem. Porque se eu não tivesse esse negócio aí, eu ia chegar aqui o triplo cansaço que eu cheguei. E é isso. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Tchau.